Eles querem calar a nossa voz. Eles pensam que podem nos calar. Mas nós somos 210 milhões de brasileiros. Dia 7 de setembro. Vamos gritar bem alto. Vida! Liberdade! Vamos todos para a rua. Você não pode ficar na sua casa acomodado. Nós precisamos nos unir. Cristãos, católicos, evangélicos, ortodoxos. Todos os brasileiros que amam nesta pátria. 7 de setembro. Vamos juntos para Brasília, para São Paulo. Eu estarei em Brasília. Espero você lá. Vamos juntos. Vamos juntos lutar por uma nação livre daqueles que querem nos subjugar a governos estrangeiros. Somos uma nação cristã. E continuaremos como uma nação cristã. Que Deus abençoe o chefe desta nação. Que Deus abençoe o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.